O sapão que tá cantando, se ligar no sapatinho As pererecas virgens, por favor, dê um gritinho Grita em quem é alto As pererecas virgens 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 Mas é o sapão Mas é o sapão Mas é o sapão Mas é o sapão que tá cantando, se ligar no sapatinho As pererecas virgens, por favor, dê um gritinho As pererecas virgens As pererecas virgens As pererecas virgens, por favor, dê um gritinho Grita em quem é alto Mas é o sapão 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu não tenho a mão, não tenho a mão Mas... eu não tenho a mão Obrigada por ter me enviado E aí, eu vou dar um pedaço E aí, eu vou dar um pedaço Eu vou dar um pedaço E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.